O déficit orçamental britânico desceu em outubro mais do que o esperado pelos analistas, mas a surpresa não é assim tão grande se for analisado o que já decorreu do ano fiscal de 2016-2017. De abril a outubro, a evolução ainda não é muito significativa. De acordo com o Gabinete de Estatística do país, desde o início do ano fiscal a 6 de abril, o Estado já teve de pedir emprestado 48.600 milhões de libras, 10,3% menos que no mesmo período do ano passado. Para diminuir a dívida pública em 27% durante o ano fiscal em curso, conforme o exigido pela Lei do Orçamento de março, Londres pode endividar-se apenas em mais 7 mil milhões de libras nos próximos cinco meses. Quanto à dívida pública, cresceu cerca de 51 mil milhões em outubro, para um recorde de 1.642 mil milhões de libras, ou seja, 83,8% do PIB. Estes dados são divulgados na véspera do Ministro das Finanças britânico Philip Hammond, revelar o projeto do orçamento. Antevendo o abrandamento da economia por causa do Brexit, o responsável pelas contas públicas britânicas já anunciou que, tal como apontava o antecessor, a meta do estento orçamental só deve estar cumprida em 2020.